Olá, bom dia! Eu sou a professora Luciana do quinto ano, do Centro Educacional Nito Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, videoaula de matemática e nós iremos falar sobre Comparação de frações. Na aula anterior, nós estudamos sobre números facionários e hoje nós vamos aprender como comparar as frações, como saber como classificar uma fração como maior ou menor. Nós temos aqui como exemplo duas frações, um meio e dois quintos. Como eu posso saber qual a maior fração entre essas duas? Eu preciso entender que quanto e quantas mais partes um inteiro foi dividido, essa parte será menor, certo? Eu tenho um meio. Um meio, nós podemos perceber aqui que eu tenho, foi dividido em duas partes grandes. Dois quintos. Aqui eu posso perceber que foi dividido em cinco partes menores do que essa. Então, eu já identifico que um meio é maior do que dois quintos. Vamos entender melhor. Eu compro um bolo inteiro e divido em quatro pedaços. Então, eu vou ter quatro pedaços de bolo grandes. Mas, se eu pego esse mesmo bolo e divido em dez pedaços, então eu vou ter dez pedaços de bolo pequenos, entendeu? Comparação. O que é comparar? Comparar frações significa estabelecer a relação de maior que ou menor que ou igual a entre as duas frações. O método geral para comparar frações é deixar os denominadores iguais e comparar os denominadores. Ora, se há duas pizzas, eu tenho duas pizzas, iguais que são divididas em quantidades iguais. Quem comer mais fatias, terá comido mais pizza. É, aqui eu tenho uma pizza dividida em quatro partes. Desse outro lado eu tenho outra pizza dividida também em quatro partes. Só que, desta pizza aqui, comeram três pedaços. Desta pizza, comeram apenas duas. Então, isso significa que três quartas é maior do que dois meios. Podemos também comparar as frações com numeradores iguais. Se duas frações têm denominadores iguais, quanto maior o denominador, melhor a fração. Voltando às pizzas, suponha que duas delas iguais entre si foram divididas de forma diferente. Uma em quatro fatias e a outra em oito fatias. Óbvio que as fatias da segunda pizza serão menores. Se essa foi dividida em mais pedaços, então os pedaços são menores. Se essa foi dividida em menos pedaços, os pedaços são maiores. Então, isso significa que esta pizza é maior do que essa. Então, resumindo, quando eu tenho frações ou denominadores iguais, lembrando que os denominadores são esses números aqui embaixo, quando os denominadores iguais, então eu vou comparar o numerador. Então, quem é maior, o três ou dois? O três, então a fração três quartos é maior do que dois quartos. Aqui eu tenho frações ou numeradores iguais e denominadores diferentes. Eu tenho três quartos e três oitavos. Então, quem é maior? Quando os denominadores são diferentes, então a maior fração vai ser a que tem o menor denominador. Para tirar a dúvida, eu vou visualizar as duas pizzas. A pizza que representa três quartos tem pedaços maiores do que a pizza que representa três oitavos. Então, a pizza de três quartos é maior. Nós iremos analisar alguns casos de comparação de frações. No primeiro exemplo, eu tenho dois quintos e três quintos. Então, iremos olhar para as seguintes figuras. Observando as figuras, percebe-se que dois quintos é menor do que três quintos. Por que nós chegamos a essa conclusão? Nós temos duas frações aqui com denominadores iguais. Então, se os denominadores são iguais, eu vou analisar o numerador. Como dois é menor do que três, a fração dois quintos é menor do que três quintos. No exemplo dois, eu vou comparar as frações cinco sextos e um sexto. Também são denominadores iguais. E eu vou comparar que os numeradores. Cinco é maior do que um. Então, a fração cinco sextos é maior do que a fração um sexto. De forma geral, para compararmos frações com denominadores iguais, a fração que tiver o maior numerador será a maior fração. Isso quando os denominadores são iguais. Quando o algarismo que fica embaixo é, são iguais. Então, eu comparo o numerador, o número de cima. Qual é a maior fração? Três quartos ou quatro quintos? Aqui eu tenho duas frações com denominadores diferentes. E a regrinha é que, em frações com denominadores diferentes, a fração que tem o menor numerador é a fração considerada maior. Então, eu tenho três quartos, nesse caso é maior do que quatro quintos. Qual é maior? Três quartos ou três oitados? Truque. Como os numeradores são iguais, imagina que o valor dos numeradores é um. Um quarto e um oitado. Se olhamos para cá, Essa figura que foi dividida, que representa um quarto, os quadradinhos delas são maiores do que os quadradinhos da fração que representa um oitavo. Então, a fração um quarto é maior do que um oitavo. O exemplo simulado bom, lembra? E da pizza? Quanto mais pedaços eu divido, menores ficam os pedaços. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Aí eu vou ter que usar uma regrinha para poder comparar essas frações. Para comparar as frações, primeiro devemos reduzi-la ao menor denominador comum. Quando eu tenho frações com numeradores e denominadores diferentes, o primeiro passo que eu faço é tirar o MMC. É assim, tiramos o MMC e partimos para a regrinha aqui, que vocês vão poder visualizar melhor aí no livro de vocês. Agora, mãos à obra, façam as atividades, se for necessário assistam a videoaula mais uma vez, façam a leitura explicativa no livro de vocês. Um beijo e até a próxima.